O que era desde o princípio, capítulo 2, Cristo, o Eterno Advogado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículos 8 e 9 O ser humano em ilusão acredita em pecado, vê pecado em si mesmo e em todos que o cercam. Trata-se de uma crença coletiva enraizada e não existe no ser humano que não tenha esta concepção errônea. Somente Deus, que é a luz infinita, pode autocontemplar-se como luz onipresente e dizer Eu sou a luz, vós sois a luz. Pecado é treva. Em seu sentido etimológico, significa errar o alvo. O que ocorre com a treva exposta à luz? Desaparece. Revela sua nulidade originária. Disse-lhes Jesus. Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas, como agora dizeis, vemos. Por isso, o vosso pecado permanece. João, capítulo 9, versículo 41 Disse-lhes Jesus, outra vez Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados. Estas palavras de Jesus mostram que o problema não é em si o pecado, como infelizmente tem sido encarado pelo mundo religioso ortodoxo. O problema real é a falta de visão espiritual, ou seja, o não reconhecimento de que temos a mente de Cristo. Se o suposto ser humano deixasse de ver este mundo de aparências para reconhecer em seu lugar a presença da realidade espiritual perfeita, segundo Jesus, não teria pecado. Um estudante sincero da verdade absoluta não deve perder tempo com o conceito de pecado engendrado pela mente carnal e que é alimentado pela humanidade. O ensinamento de Cristo Jesus não enfatiza o pecado, mas sim a totalidade de Deus e nossa unidade com Ele. Este reconhecimento é crer que eu sou. O Cristo eu sou é a nossa identidade verdadeira e eterna, o que era desde o princípio. Eis por que Jesus disse, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em outras palavras, se não conhecermos a verdade libertadora, aquela que revela que não somos deste mundo, continuaremos julgando pelas aparências e nos identificando com o suposto ser humano e seu conceito generalizado de pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 Deus é luz. Se Deus é luz, não pode saber da existência de pecados ou pecadores. É por isso que, se andarmos na luz, somos purificados de todo o pecado. Conclusão Há séculos que a humanidade vem se prendendo na crença de que Deus vê pecados e oferece seu perdão ao pecador arrependido. Esta noção infantil da realidade também se associa com o sangue de Jesus, isto é, com a crença de que o pecado seja algo verdadeiro, possível de ser eliminado através do sacrifício de um Deus vindo a este mundo. Há várias passagens registradas na Bíblia em que, sem o derramamento de uma só gota de seu sangue, Jesus perdoou os pecados. O pecado simplesmente desaparece estando em contato direto com o Cristo, ou seja, com a verdade. Não é, portanto, realidade. Há pessoas que entendem a inexistência do pecado à sua maneira infantil e ilusória. Assim, pecam e pedem perdão. Pecam e pedem perdão. Se não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. O estudo da verdade não é simples acúmulo de ideias espirituais. É um renascimento. Aqui mesmo há uma realidade divina, o que era desde o princípio. E nesta realidade, cada um de nós expressa este eu sou. O conhecimento desta verdade foi a autoridade que Jesus perdoava os pecados. O que de fato ocorria é que, vendo o eu sou em cada ser, esta sua visão divina e iluminada, o impedia de reconhecer como reais quaisquer trevas. Jesus tinha a autoridade da revelação. Eu e o Pai somos um. Esta mesma comunhão, ao ser reconhecida por João, deu-lhe condição de ver o que era desde o princípio. Ou seja, o universo perfeito da realidade divina, chamado por Jesus de a casa de meu Pai. O caminho, portanto, não é o do ego aprimoramento humano e paulatino, chamado evolução. O caminho é o renascimento. O caminho é o da iluminação. O caminho é o da comunhão. O caminho é o da unidade. Em resumo, o caminho é eu sou. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1ª Apístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Entendamos de forma adulta estes dizeres de João. Somos, desde o princípio, o eu sou. Entretanto, a ilusão criou uma série de condicionamentos ilusórios que nos obrigam a persistir nesse reconhecimento de nossa real e única identidade. Esta vigília não é um evoluir palotino, como já dissemos. Trata-se, na verdade, de um contínuo reconhecimento do ser que sempre fomos, somos e seremos. Este eu sou, o Cristo, é o eterno advogado, sempre pronto a nos defender. O Cristo é a verdade, é a consciência iluminada, e Ele sabe que é onipresente, sabe que é nossa presença. Assim, a partir do referencial empregado por João, o referencial do que era desde o princípio, vemos-nos também em comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, afirmando com naturalidade, Eu sou. Eu sou. Eu sou. E seja. Obrigado.